Bruno, eu quero esclarecer a nossa situação. Como assim? Você ficou magoado com uma coisa que eu fiz. Se ofendeu e se afastou de mim. Eu fiquei sabendo disso por várias pessoas. Você se sentiu usado naquela noite que eu liguei pra você porque eu queria provocar o Caio pra me vingar dele, não é? Isso ficou mais do que claro, Joyce. Ninguém gosta de ser usado. Bruno, eu não imaginei que você fosse ficar tão magoado. Foi infantilidade minha, foi criancice. Agora eu acho que você podia ter me procurado. Podia ter me falado que tava chateado e não se afastar de mim. Às vezes é mais fácil se afastar, Joyce. Se eu tivesse te procurado, se eu tivesse ido falar com você, talvez eu tivesse até aceito as suas desculpas. E continuaria sendo regra três, o substituto, o estepe. Cansei. Achei melhor esquecer. A minha mãe já tinha pedido isso várias vezes, eu nunca dei bola. Mas agora eu cheguei a essa conclusão por mim mesmo. Sem o conselho dela, sem o conselho de ninguém. Ela deve estar muito feliz. Tá. Eu não vou mentir. E você tá feliz? Eu vou me servir de suco de laranja. Você quer? Lugares assim eu também acabo abusando. Você não respondeu a minha pergunta. Tá feliz? Não. Mas antes eu também não tava. Eu não tô infeliz, não. Eu tô desinfeliz. Parece a mesma coisa, mas não é. Desinfeliz não é nem feliz, nem feliz. É um estado intermediário entre as duas coisas. Como quem espera os acontecimentos pra se definir por um deles. Um novo amor, você quer dizer? Pode ser. Mas eu acho que você já encontrou um novo amor, Bruno. Ontem, pelo menos, na casa da Silvana, ficou bem claro isso. Você e a Marilinha formam um belo casal. Tô falando isso de coração. É, já me disseram isso. Sua mãe deve colocar ela no colo, né? Você tem que experimentar esse queijo. É uma delícia. A minha mãe falou o tempo todo que eu devia procurar você pra tentar esclarecer esse mal-entendido, Bruno. Pra me desculpar dessa ofensa que eu não tive a intenção de cometer. Mas se você não quiser me desculpar, se você continuar me evitando, não quiser a minha amizade, eu vou ficar muito triste. Mas pelo menos eu me desculpei. Tá tudo bem, Joice. Tudo bem. Você nem olhou direito pra mim. Porque eu não quero mais sofrer. Eu já tava me tornando um chato, um profissional da tristeza. Vivia suspirando pela casa, pelas ruas, todo mundo com pena de mim. Pra quê? Agora eu vou encarar esse meu curso nos Estados Unidos, vou seguir a minha vida, eu vou viajar. E eu sempre vou gostar de você. Sempre vou ter uma grande ternura por você. Você não me ama mais? Eu não sofro mais. Sublimei, se você prefere assim. Perdi a esperança. Me conformei com isso. Bruno, eu quero te falar só mais uma coisa. Ora, não peça que a provocação não é do fundo do meu coração. Já conversei com a minha mãe sobre isso, ela concordou. Eu quero... Eu quero muito que você batize a minha filha. Que você seja padrinho da Alice. Eu fiquei muito contente com o seu convite, mas eu não sei não. Bruno, você não tá achando que eu tô usando você de novo pra atingir o Caio? Mesmo que você não tenha essa intenção, Joyce, pode funcionar dessa maneira. O Caio não vai gostar, e isso vai criar mais problemas pra vocês dois. O Caio não tem que gostar, eu quero que seja você. Minha mãe achou ótima a ideia, Bruno. E olha, a gente sempre esteve entre você e o Carlos, você sabe disso. Você tá me deixando numa situação difícil. Eu quero. Quero você e a Sonia. O Bruno não faz eu me sentir rejeitada. Pior, não faz a Alice se sentir rejeitada. Eu não tô te convidando, não. Eu tô intimando você a batizar a minha filha. E olha, a minha mãe fala com o Caio.